Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer uma série de vídeos com vocês sobre peças rápidas, práticas e vendáveis. Que você possa vender agora e ganhar muito dinheiro no dia das crianças, no dia dos professores e também no Natal. Afinal, vocês sabem que o meu objetivo maior é levar renda para o maior número de pessoas possíveis. E hoje eu vou ensinar para vocês algo que eu vendi muito, muito, muito mesmo lá no meu iniciozinho. Que são lacinhos. Lacinhos para tiara, lacinhos para prendedor de cabelo, lacinhos para xuxinha, para chaveiro. E vou mostrar para vocês como fazer isso de forma prática. Ah, e pasmem, você vai fazer isso com retalhos e sem costura. Isso mesmo, sem costura. Então, se você não sabe costurar e está iniciando nesse maravilhoso mundo do artesanato que é apaixonante, prepare-se para essa série de vídeos que tem tudo para mudar a sua vida e trazer mais renda para você, para que você possa cada vez mais se aprimorar no seu negócio. Afinal, essa é a minha missão. Vamos aprender hoje este lindo lacinho, gente? Olha só que coisa mais linda! Maravilhoso, né? E vou falar para vocês, para quem não me conhece, meu nome é Aline Elstner, sou professora de costura criativa e patchwork. Loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer e também especialista em pequenos negócios. Então, vamos lá? Vamos para a aula? Para fazer um lacinho lindo desse daqui, olha só que coisa linda! Eu usei o sintético novo, que tem lá no site da Personal Art, que é o Glitter Disco Ouro. Gente, ele é desse jeito, olha, brilhante, essa coisa linda mesmo que vocês estão vendo aqui no vídeo. Mas você pode utilizar qualquer sintético. E para isso, eu trouxe até um outro lacinho que eu já fiz em live, olha, que foi feito em silicone. Pode fazer em tecido? Pode, mas em sintético você tem uma facilidade muito grande, porque você não precisa costurar e no tecido você precisaria costurar. Inclusive, eu já ensinei em tecido também em outra live. E você tem um lacinho durável, ó, que a criança pode usar até cansar de usar. E eu acredito que não só crianças vão querer usar, não, adultos também. Esse daqui, olha, eu já coloquei um biquinho de pato pra poder fazer prendedorzinho de cabelo, olha, um lacinho menor. E vou ensinar pra você como fazer essas lindezas. Pra isso, você vai precisar de um pedaço retalho mesmo, tá? Eu usei esse daqui, tem 10 centímetros por 15 centímetros. Mas você pode fazer no sintético que você tiver em casa, no tamanho que você tiver. Aquele retalhinho que sobrou, que não serve nem pra fazer uma necessaire, é esse mesmo que você vai usar. Vai precisar de cola artesanal 3. Eu estou usando a 3, mas você pode usar também a 793, que cola tão bem quanto essa daqui. E vai precisar daquilo que você for utilizar como acessório. Pode ser uma tiarinha, nesse caso aqui é uma tiarinha de plástico. Pode ser um pequeno mosquetão pra fazer chaveirinho. Ou pode ser biquinho de pato, que você também encontra lá no site do Personal. Ah, e pra quem é minha aluna tem cupom de desconto criando com a Line, tá? Ou xuxinha de cabelo, tá bom? Vamos lá? Vamos começar esse lacinho? Esse daqui eu vou fazer um chaveirinho, porque eu quero combinar com uma mochilinha linda que eu estou fazendo. Primeira coisa, no sentido da largura, ou seja, na maior comprimento do seu sintético, você vai dobrar ele e vai marcar os meios. Pode dar um piquezinho, sem medo de ser feliz, tá? Como eu disse, estou usando o glitter disco ouro, mas você pode utilizar o shiny, o prada, o silicone, qualquer sintético 0.8, tá? Vou vir com a minha cola A3 e vou colar, vou passar uma colinha aqui no meio, ó, desse jeitinho daqui. Passei a cola, dobro e colo aqui. Segura um pouquinho, cuidado pra não colar os dedos. E do outro lado também. Minha cola eu uso tanto, que já tá acabando. Ah, também fica muito legal pra você fazer pra lembrancinha de festa, tá? Chaveirinhos com essa técnica de lacinho. E, gente, pra quem é laceira, sabe que esse daqui é um lacinho básico, básico mesmo. Existem outros formatos de laço que você pode fazer. Esse daqui é um lacinho pra você começar a ganhar dinheiro, comprar cada vez mais material lindo e elaborar mais peças. Corta o que tiver em desnível, ó, cortei. Do outro lado já tá certinho e ele vai ficar desse jeito, ó. Aqui atrás tá colado no meio e aqui na frente, desse jeitinho daqui. Agora, depois de coladinho, cuidado pra não colar os dedos, você vai dobrar ele, olha, a cola tá aqui pra trás. Eu vou dobrar ele ao meio, nesse sentido daqui. Ó, dobrei nesse sentido. E vou segurar aqui na pontinha, belisca, belisca a pontinha mesmo. Beliscai, vou pegar aqui e vou dobrar pra frente, desse jeito. E aqui, a mesma coisa, ó. Você faz a mesma coisinha que você fez, só que pra frente. Isso. E você vai ter um lacinho de três gomos. Um, dois, três gominhos. Olha, esse daqui é um lacinho que é legal pra você fazer com os sintéticos um pouquinho maiores. Pra você poder fazer esses três gominhos. Três gominhos feitos, vamos passar uma gotinha. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Ai, vou usar, olha, esse daqui. Esse daqui é o sintético holográfico, também lá da Personal. Holográfico ouro. Vou passar umas gotinhas de cola aqui dentro, pra poder firmar o meu lacinho. E ele não sair do lugar. Ó, gotinha mesmo. Gotinha, gotinha. Segura. Venho com o meu holográfico aqui. E vou passar outra gotinha de cola aqui. E cola a ponta dele. Esse daqui do meio, eu cortei com um centímetro e meio de largura. Mas, você pode usar com um centímetro, com dois, com o que você tiver em casa. A intenção, realmente, é reaproveitar. Claro, se você quiser aproveitar, fazer as suas comprinhas lá no site e já se encher de lindezas, vale super a pena. Olha só como já está parecendo um laço. Venho aqui por trás e passo o meu sintético. Ele aqui está com dez, nem dez centímetros, acho que está com uns nove centímetros, por um e meio. Deixa eu ver se já vai caber o meu mosquetãozinho, senão eu faço esse de arco. Enfio aqui no mosquetão, pra ver se cabe, deu direitinho. E dobro, olha. Enfiei no mosquetão, dobro aqui pra dentro e colo. Você pode caprichar na colinha, pra não correr o risco de sair. Então, já passei a colinha aqui atrás. Vou ajeitar o meu lacinho, passar mais uma colinha aqui na frente. Aperta bem o lacinho. Quanto mais apertadinho, mais bonito ele fica, tá? Apertei bem, ajeita, antes de terminar suas colagens, segura. E aqui eu vou passar mais uma colinha. Olha, aqui. Aqui eu já coloquei uma gota mais caprichada. Venho com o meu mosquetão. E colo aqui. E pronto, eu tenho um chaveiro super na moda, lindo. E vou falar pra vocês, muito resistente, tá? Esse daqui de silicone eu já fiz vários. Inclusive, pras minhas filhas, fiz lacinho de cabelo. Elas usam com chuchinha, a chuchinha já acabou e o lacinho continua inteiro, tá? Colei, vê se tá tudo certinho. E pronto, eu tenho aqui um laço lindo, com sintético disco e holográfico. Olha só, ajeita bonitinho. Agora já não dá nem mais pra ajeitar mais, né? Porque já colou. Gente, depois que cola, não solta mais. E eu tenho um lindo chaveiro. Vamos fazer agora com outro? Olha, vou cortar aqui aleatoriamente. Esse daqui tem 12 centímetros de largura. Vou cortar ele aleatoriamente aqui mesmo, olha. Não sei nem quantos centímetros que tem aqui. Pequenininho. Perceberam que esse é menorzinho? E aqui eu tenho oito. Oito centímetros. Vou fazer a mesma coisa, marcar os meios no comprimento maior. Marca os meios. Passo cola. Todos os lacinhos que eu faço começam desse mesmo jeito. Passa cola no meinho. Dobra. Cola aqui no meio. E cola no meio. Desse jeitinho. Colou. Olha, esse aqui eu não cortei no cortador circular. Nem régua. Cortei na mão. Então, ele está irregular, correto? Ajusta as bordinhas. Pra ficarem iguais. Ajustei de um lado. Vou ajustar do outro. Vão ficar assim. Estão vendo? E agora, eu vou fazer o inverso. Aquele primeiro, eu dobrei desse jeito daqui e depois fiz os gominhos, não foi? Esse, eu vou dobrar pra frente. Desse jeitinho daqui. Ó. Minha colinha tá aqui atrás. Minha junção. E vou só dobrar a pontinha pra trás. Desse jeito. E vou dobrar a outra pontinha pra trás também. E aí, eu tenho um lacinho pequenininho. Ó. Desse jeitinho daqui. Você pode também fazer o quê? Dobra só ele assim. E só ajeita as bordinhas. Pra ele ficar com os gominhos mais gordinhos. Assim. Pronto. Vou passar o sintético aqui no meio. E eu tenho mais um lacinho. Só que dessa vez, um micro lacinho. Só isso. E aí? Preparada? Ó. Vou apagar aqui pra vocês verem. Preparada pra fazer um monte de laços e render muito? Ah, Aline, como eu faço pra pôr o biquinho de pato? Você vai fazer do mesmo jeito que você fez antes. Vai colar aqui a pontinha. Cola a pontinha. Venho com o meu sintético aqui em volta. Pode usar uma fitinha de cetim também, se desejar. Cola. Pode colar. Cola três, cola tudo, gente. Até coração partido. Cola o biquinho de pato aqui atrás. Posicionado aqui atrás. E fecha o seu lacinho. Com o biquinho de pato já preso aqui. E aí, você vai ter este resultado daqui, olha. Um lacinho com o biquinho de pato. Pra usar a xuxinha. Deixa eu ver. Eu tenho uma xuxinha aqui, olha. Pra usar a xuxinha. Mesma coisa. Tira. Passo o lacinho aqui. O sintético aqui. Dou a volta. E tenho a minha xuxinha. Com o lacinho na cor que você desejar. Aproveita que daqui a pouco temos primavera, verão. E capricha. Tanto no brilho, quanto no silicone. Que você vai arrasar nas suas vendas. Beijinhos. E até a próxima aula.